Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui no Mariscão, eu e o Henrique E a gente veio aqui testar o K2 E tem mais uma novidade no canal Que é o taco do Nigga Mais uma novidade aí Top Quem acompanha aí The Alkidete Sabe desse taco aí E uma coisa que a gente não veio falando Nos últimos vídeos é que O canal também está no Kawai Com bastante seguidor lá Bastante vídeo massa E também a gente está no Tik Tok E até um vídeo lá que viralizou mais de 600 mil acessos Né Henrique? A gente não achou que ia dar tanto galera Mas subiu bastante, ganhamos seguidor lá também Temos quase 3 mil seguidor lá no Tik Tok E é isso aí rapaziada, está fluindo o negócio E o último vídeo que a gente gravou Na última sexta-feira Esse vídeo está imperdível, vai ser lançado Essa semana Esse vídeo aqui foi sinistro Eu acho que o vídeo de exploração mais Mas assim Aconteceu mais coisas sobrenaturais Então é isso aí Sem mais reolação Bora pro vídeo Pessoal, vamos ver aqui O K2 Mariscão Que fez muito sucesso no passado Hoje está em ruínas Olha lá que Que top Aquele dia a gente veio aqui e não conseguiu entrar Né Mário? Aqui dentro né? Aquele dia lá Nós estávamos tudo cabeleiro Aquele dia lá Nós estávamos mais cagando do que o normal Não, aquele dia nós estávamos Galera, a última gravação nossa Opa, opa O K2 começou A disparar Mas aqui está em dois pontos Henrique, dá uma olhada Só dois? É, está com uma energia bem fraca Tá ligado? Até o último vídeo ali Ele subiu no vermelho Mas não é muito bom Quando chega no vermelho Não Ele está com uma energia mais tranquila Vai lá pro fora lá Marquinha Está muito entulho Pois é A última vez que eu vim aqui Não estava tanto entulho Na real está desmoronando Tem gente aqui também Não quer aparecer Como está na placa ali Está desmoronando Lembrando galera Vamos fazer as novas camisas do canal Vamos tirar o modelinho Para fazer umas novas camisas E o negócio está cada vez melhor Galera Cheio não é um gato, escuta Uma criança? Criança Vamos ver aqui por enquanto O K2 está de boa Está no verde Vamos ver aqui Já vem aí Um pallet aqui ó Como vocês podem ver Estão entrando aqui Ó Escuta só galera O barulho do mar Tem alguém que está vindo aqui rapaziada Dormir aqui Isso aqui foi um clube de muito sucesso aqui Opa O copo já me deu um susto aqui ó Copo descartável aqui Alguém perdeu uma moto aqui né É Pois é Alguém veio e roubou alguma moto Uma 6G hein Aí Thaís Dá um salve aí no canal A Thaís A Thaís gostava de aparecer Agora está Está se fazendo de difícil Começou a cobrar Galera Direitos atrás Direitos de imagem Direitos de imagem Olha só galera O entardecer aqui ó Que top Olha o barulho do mar Que top Imagina aqui um clube desse né Deixaram Se acabar em nada assim Um clube que era muito famoso aqui na região Referência Por enquanto o K2 nada cara Não Henrique É Porque é verdade É Porque é verdade Porque ó Pode ver ó Aquele dia lá foi louco cara Ou era o Paulo né rapaziada Você não fala isso cara Não o Paulo não liga É nem sinal de Passar do verde Fala Thaís O que tu tem a dizer Não estou apresentável hoje Deixa eu ver Ah isso aí improvisaram Eu acho que era porque Tinha uns cavalos aqui né Tá ligado Vamos ver Olha esse grafite Futec é legal né Esse grafite aí Ó tem uma cafeteira aqui ó Outra coisa roubada Pô tem que ter um vaso lá né Um vaso Né E nós vamos ter novidade Novidade em breve né Quer ver o lugar pra explorar né No caso né Ah sim é Semana que vem Nós já temos Dois lugares massa aí galera Novidade do canal É galera Hoje Ó Pode ver ó Nada Aquele dia foi maluca Aquele dia tinha alguma coisa estranha Naquela casa Vou deixar um trecho aí pra vocês ver Como foi sinistro Aquele dia Casa muito sinistro Achei que não ia acontecer tudo isso Mas já no começo Teve várias coisas aí sinistro Deixa o like Não olha aí Disparou Calma cara Tu é louco Olha isso Olha isso Cara tem alguma coisa estranha aqui Cara Ei rapaziada Olha só Deixa o like aí Compartilha o vídeo O Paulo vai querer Vim mais gravar com nós Em algum lugar aí Bora Bora Vou botar o Paulo no grupo lá Galera O Paulo tá indo com nós também Pula aí Disse direto aí Não Aquele dia tinha muita coisa estranha Aconteceu muitas coisas anormais Assim Tava muito estranho Hoje não Hoje tá tranquilo Tava muito estranho Olha aí Olha lá Ela era maior Mas tava mais bonitinho Aqui tá mais Precário Olha os cavalos lá Dá um close nos cavalos Não Henrique Olha lá Aqui tem escada É E aqui é até perigoso Nós vim aqui Não é louco Não é louco Não é louco Ela é gente Não é louco É É E ai É É É É A gente já levou um susto É, assiste o vlog da Thaís lá, hein Parque aquático Cascané, hein Ficou bom, hein Aquele dia a gente não conseguiu filmar muito aqui, né, Mato? Ah, aquele dia nós só levávamos susto, cara Até um gato assustou nós, né Quer dizer, nós não, um ex-integrante do canal Qual dele? É, o Simon É, o Simon, vem aquele dia Levei, ele levou um susto com o gato Ah, veio Tem até cadeirinha de praia, ó É isso, né Como vocês podem ver, nem acendeu Só ameaçou um pouco no início Diferente daquele dia lá naquela casa abandonada Aquele dia foi louco É sinal que não é Fic, né, galera Que aconteceu lá Não Isso aqui, pra quem não sabe, é a praia Ó, Nara, ó Arroio, corrente, né Jaguarul, né Mas tá vindo o passo no carro E esse aqui é o Henrique, ó É isso aí, né, Mário? Caçador de lenda Esse aí, vamos fazer o encerramento Vamos partir, porque hoje é segunda-feira, galera Tava lembrando aí, ó Segunda-feira de semana Nós tamo aí, ó Gravando O Maria tá desempregado, né? Tô desempregado, é isso E é sobre isso que tá tudo bem A sorte dele é que o canal ainda tá dando pra sustentar, né? É Mas logo, logo, tudo vai ficar bem Então É isso aí Ó, aquele ameaça pro segundo, ó Olha Ó Na rua, né? Mas tá bem fraquinho, pô Bem fraco Não tem nem comparação Nem comparação daquele dia Aí é normal ainda Então é isso aí, né? Isso aí, galera Deixa o like Compartilha aí pra nós Vai, Thaís, vai Ó, essa aqui é a Thaís, ó Tá, vai Deixa o like aí, galera Compartilha aí pra nós aí Pra nós trazer mais conteúdo Semana que vem nós temos um lugar massa pra nós ir Né, Mário? Quer dar uma palhinha pra nós vamos Esse vídeo vai sair antes da semana que vem Vai, né? Vai, né? Com certeza Então, galera Nós vamos perto de... Perto do Beto Carreiro O Roberto podia entrar até no Beto Carreiro, né? Tem uma parte abandonada lá, né? Ah, pois é Fora que tem umas casas lá Abandonada naquela região lá Que nós passemos por lá E dá pra gravar também Dá também Tem uns grafite louco lá Então é isso aí, galera Deixa o like Compartilha aí pra nós Quer falar alguma coisa aí, Mário? Não Quer falar também de uma coisa? Não Então é isso aí É nóis, valeu Fui Fui Tchau, tchau Tchau, tchau